Quando você me conheceu Agora que casou comigo, tá metido a besta Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Quando você me conheceu, eu era desse jeito Farreava noite e dia e dormia no cabaré Agora que casou comigo, tá metido a besta Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Tu já sabia que eu era da bagaceira Que eu era raparigueiro, por favor, me deixe em paz Tô te avisando, se não cala a boca agora Pega as coisas, vou embora e não volto nunca mais Desmantelar, sou raparigueiro Gosto de farrear, não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora, eu boto é pra roer Não vou mudar minha vida, só pra te satisfazer Desmantelar, sou raparigueiro Gosto de farrear, não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora, eu boto é pra roer Não vou mudar minha vida, só pra te satisfazer É, só na pegadinha, dois pra lá e dois pra cá É lorindo os teclados ao vivo Quando você me conheceu Eu era desse jeito, eu era desse jeito Farreava noite e dia e dormia no cabaré Agora que casou comigo, tá mentindo a besta Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Eu já sabia que eu era da bagaceira Que eu era raparigueiro, por favor, me deixe em paz Tô te avisando, se não cala a boca agora Pega as coisas, vou embora e não volto nunca mais Desmantelar, sou raparigueiro Gosto de farrear, não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora, eu boto é pra roer Não vou mudar minha vida, só pra te satisfazer Desmantelar, eu sou raparigueiro Gosto de farrear, não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora, eu boto é pra roer Não vou mudar minha vida, só pra te satisfazer Ela tá do jeito que o lourinho gosta Cabelo cacheado e piscina no umbigo Só anda de carrão, tomo uísque e red bull Vou tocar meu CD pra ela balançar bumbum Ela tá do jeito que o lourinho gosta Cabelo cacheado e piscina no umbigo Só anda de carrão, tomo uísque e red bull Vou tocar meu CD pra ela balançar bumbum Balança bumbum, balança bumbum Simbora lourinho secar na pisadinha pra você Ela tá do jeito que o lourinho gosta, cabelo cacheado e piscina um umbigo Só anda de carrão, tomo whisky, red e blue, vou tocar meu CD pra ela balançar bumbum Ela tá do jeito que o lourinho gosta, cabelo cacheado e piscina um umbigo Só anda de carrão, tomo whisky, red e blue Vou tocar meu CD pra ela balançar bumbum Balança bumbum, balança bumbum Toca meu CD pra ela balançar bumbum Balança bumbum, balança bumbum Toca meu CD pra ela balançar bumbum, balança bumbum Toca meu CD pra ela balançar bumbum Toca meu CD pra ela balançar bumbum E o contato para show é 6399254-3592 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Estou com uma paixão louca, está botada na roupa uma indecisão Só sei que assim você vai acabar machucando o meu coração Estou com uma paixão louca, grudada na roupa, uma indecisão Só sei que assim você vai acabar machucando o meu coração Você aquece meu corpo, me deixa louco, põe fogo no coração Com essa paixão violenta, ninguém aguenta, tem jeito não Você aquece meu corpo, me deixa louco, põe fogo no coração Com essa paixão violenta, ninguém aguenta, tem jeito não Você um dia diz que sim, no outro dia diz que não Você um dia diz que sim, no outro dia diz que não Só sei que assim você vai acabar machucando o meu coração Só sei que assim você vai acabar machucando o meu coração É Lourinho dos pecados, furacão do forró e essa é inédita Estou com uma paixão louca, grudada na roupa, uma indecisão Só sei que assim você vai acabar machucando o meu coração Estou com uma paixão louca, grudada na roupa, uma indecisão Só sei que assim você vai acabar machucando o meu coração Você aquece meu corpo, me deixa louco, põe fogo no coração Com essa paixão violenta, ninguém aguenta, tem jeito não Você aquece meu corpo, me deixa louco, põe fogo no coração Com essa paixão violenta, ninguém aguenta, tem jeito não Você um dia diz que sim, no outro dia diz que não Você um dia diz que sim, no outro dia diz que não Só sei que assim você vai acabar machucando o meu coração Só sei que assim você vai acabar machucando o meu coração Um abraço especial pro meu amigo Wilson Loirinho com os teclados ou furacão do forró O telefone Neto, e você me acusou O telefone Neto, e você me acusou Dizendo que me amava e que me esperava E eu só dei mancadas Dizendo que me amava e que me esperava E eu só dei mancadas Como é que eu posso ter te dado cano se é você que eu quero Se é você que eu amo Se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano se é você que eu quero Se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano se é você que eu quero Se é você que eu amo E você me acusou O telefone nem tocou E você me acusou Dizendo que me amava e que me esperava E eu só dei mancadas Dizendo que me amava e que me esperava E eu só dei mancadas Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado o canto Se é você que eu quero, se é você que eu amo Loirinho dos teclados Ou furacão do porró Ei, essa é o sucesso, vou nos teclados ao vivo pra você Tô de pageiro nova, resolvi fazer zoeira Vou sair beber cachaça, cair na bagaceira Tô de pageiro nova, resolvi fazer zoeira Vou sair beber cachaça, cair na bagaceira Chegar em casa, brincar com a mulher Encher o carro de quem que vou sair no cabaré? Chegar em casa, brincar com a mulher Encher o carro de quem que vou sair no cabaré? Minha pageira não, mandei a tapitar Tirei banque, botei cama, mandei personalizar É um hotel ambulante que eu durmo de chegar Minha pageira cu, é fuleiragem sim Vou encher de rapariga doidinha pra dar pra mim Minha pageira cu, é fuleiragem sim Vou encher de rapariga doidinha pra dar pra mim Tô de pageiro nova, resolvi fazer zoeira Tô de pageiro nova, resolvi fazer zoeira Vou sair beber cachaça, cair na bagaceira Chegar em casa, brincar com a mulher Encher o carro de quem que vou sair no cabaré? Chegar em casa, brincar com a mulher Encher o carro de quem que vou sair no cabaré? Minha pageira nova, mandei a tapitar Tirei banque, botei cama, mandei personalizar É um hotel ambulante que eu durmo de chegar Minha pageira cu, é fuleiragem sim Vou encher de rapariga doidinha pra dar pra mim Minha pageira cu, é fuleiragem sim Vou encher de rapariga doidinha pra dar pra mim Minha pageira cu, é fuleiragem sim Abre o tampão do carro e deixa o meu forró tocar Toca aí no paredão ou no pé Deixa no último volume, deixa as minas balançar Dourinho quando toca faz a galera dançar Meu tampão do carro e deixa o meu forró tocar Toca aí no paredão ou no pé Deixa no último volume, deixa as minas balançar Dourinho quando toca faz a galera dançar Meu forró tá tocando, toca antes no Maranhão Aonde a gente toca a galera acha bom No patro-grossilho para meu som que contagia Meu forró tá tocando no estado Da Bahia, do Distrito Federal Goiás é sensação Dourinho dos teclados tocando forró Minas Gerais e Piauí O povo tá dançando Poeira subindo e as gatinhas rebolando Minas Gerais e Piauí O povo tá dançando Poeira subindo e as gatinhas rebolando Abre o tampão do carro e deixa o meu forró tocar Toca aí no paredão ou no pé Deixa no último volume, deixa as minas balançar Dourinho quando toca faz a galera dançar Abre o tampão do carro e deixa o meu forró tocar Toca aí no paredão ou no pé Deixa no último volume, deixa as minas balançar Dourinho quando toca faz a galera dançar Meu forró tá tocando, toca antes no Maranhão Aonde a gente toca a galera acha bom No patro-grossilho para meu som que contagia Meu forró tá estourado o estado Da Bahia, do Distrito Federal Goiás é sensação Dourinho dos teclados tocando forró Minas Gerais e Piauí O povo tá dançando Poeira subindo e as gatinhas rebolando Minas Gerais e Piauí O povo tá dançando Poeira subindo e as gatinhas rebolando Poeira subindo e as gatinhas rebolando Minas Gerais e Piauí 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 O que é isso? Você diz que não me quer, você diz que não me ama Você diz que não me quer, você diz que não me ama Mas só vive em minha cama, só vive em minha cama Você diz que eu não preto e que não me dá valor Você diz que eu não preto e que não me dá valor Mas imploro meu amor, imploro meu amor A gente briga, a casa cai Mas você vive sempre correndo atrás Do meu amor, do meu carinho E me chamando de bebezinho Amor assim é complicado Tá começando do jeito errado E eu estou caindo fora Não conte comigo nessa hora Você diz que não me quer, você diz que não me ama Você diz que não me quer, você diz que não me ama Mas só vive em minha cama, só vive em minha cama Você diz que eu não preto e que não me dá valor Você diz que eu não preto e que não me dá valor Mas imploro meu amor, imploro meu amor Você diz que eu não preto e que não me dá valor Você diz que não me quer, você diz que não me ama Você diz que não me quer, você diz que não me ama Mas só vive em minha cama, só vive em minha cama Você diz que eu não preto e que não me dá valor Você diz que eu não preto e que não me dá valor Mas imploro meu amor, imploro meu amor A gente briga, a casa cai Mas você vive sempre correndo atrás do meu amor Do meu carinho e me chamando de bebezinho Amor assim é complicado Tá começando do jeito errado E eu estou caindo fora Não conte comigo nessa hora Você diz que não me quer, você diz que não me ama Você diz que não me quer, você diz que não me ama Só vive em minha cama, mas só vive em minha cama Você diz que eu não preto e que não me dá valor Você diz que eu não preto e que não me dá valor Mas imploro meu amor, imploro meu amor Um abraço pro meu amigo Henrique Lopes Estúdio Gravando tudo ao vivo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não chore não, não chore não Se você chora, maltrata muito o meu coração Não chore não, não chore não Eu vou mais morto pra te buscar com muita emoção Tenho que, mesmo sofrendo Tenho que, mesmo sabendo Que é ruim, fica distante Quem na vida se ama tanto Não chore não, não chore não Eu vou mais morto pra te buscar com muita emoção Não chore não, não chore não Se você chora, maltrata muito o meu coração Não chore não, não chore não Se você chora, maltrata muito o meu coração Não chore não, não chore não Eu vou mais morto pra te buscar com muita emoção Tenho que, mesmo sofrendo Tenho que, mesmo sabendo Tenho que, mesmo que é ruim Fica distante Quem na vida se ama tanto Não chore não, não chore não Se você chora, maltrata muito o meu coração Não chore não, não chore não Eu vou mais morto pra te buscar com muita emoção É Lourenço, é claro, tá vivo Eu perguntei ao caçom Que dose de mentira tem aí? Ele me disse Meu amigo, eu tenho paz Ultimamente é o que eu vai vendo por aqui Eu disse, traga para mim uma indicada Eu vou fazer uma homenagem à Jandeira Essa mulher já metiu tanto pra mim Que hoje vivo mergulhado na minha carinha Eu confiei demais naquela canada Depois eu levei coitada Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandeira Hoje eu vou beber mentira Porque já cansei de ouvir Eu perguntei demais naquela canada Depois eu levei coitada Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandeira Hoje eu vou beber mentira Porque já cansei de ouvir Eu perguntei ao caçom Que dose de mentira tem aí? Ele me disse Meu amigo, eu tenho paz Ultimamente é o que eu vai vendo por aqui Eu disse, traga para mim uma indicada Eu vou fazer uma homenagem à Jandeira Essa mulher já metiu tanto pra mim E hoje vivo mergulhado na minha carinha Eu confiei demais naquela canada Depois eu levei coitada Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandeira Hoje eu vou beber mentira Porque já cansei de ouvir Eu confiei demais naquela canada Depois eu levei coitada Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandeira Hoje eu vou beber mentira Porque já cansei de ouvir Porque agora eu vai meter Eu vou beber mentira E aí Eu vou morrer Agora eu vá contar Até a próxima Até entra Et tuерв, te sacarei Yo vai ter selas Eu vou beber Art Cansei Sep Eu era tão feliz Que eu tinha um grande amor Que o dia foi embora Só deixou saudade E agora quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu penei A noite eu chorei A tarde eu não sei mais Eu já tentei mudar Falar com outro amor Mas juro que estranhei Aquele amor que foi gostoso Me deixou Música Música Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que o dia foi embora Só deixou saudade E agora quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu penei A noite eu chorei E a tarde eu não sei mais Eu já tentei mudar Falar com outro amor Mas juro que estranhei Gozar eu não consegui Meu mundo acabou Aquele amor que foi gostoso Me deixou Eu já tentei mal Fui no forró, uma bagunçada não Todo mundo dançando mole-molinho O mar pegou uma novinha no canto Saiu dançando no salão do mil E de repente se ouviu o coxijando Vão agarrar o velho e dizer Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? O que é o velho? Tu tá doidinha, né? Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu tá doidinha, né? Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? O que é o velho? Tu tá doidinha, né? O que é o velho? Vou ver com o velho, porque só me tem que ter Fui no forró, uma bagunçada não Todo mundo dançando mole-molinho O velho pegou uma novinha no canto Saiu dançando no salão do mil E de repente se ouviu o coxijando Vão agarrar o velho e dizer Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o pé? Vou ver com o velho, porque só me tem que ter Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o pé? Vou ver com o velho, porque só me tem que ter Tu tá querendo, tu tá, tu tá gostando, tu tá, tu quer o que, tu quer, tu tá doidinha, tu quer o que, vou ver com velho, mas sabe o que é que tem Quantas vezes eu te esperei, amor Sozinho no meu quarto aqui estou, sentindo a saudade que você deixou Não aguento mais essa solidão, preciso encontrar uma solução, e me convencer que agora estou só Confesso que também senti essa dor, agora já é tarde, pena que acabou, acho que encontrei um novo amor Você estragou com meu sentimento, jogou os nossos sonhos todos ao vento, agora arrependido você quer voltar A nossa história, o nosso amor, se transformou em ilusão, agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração, a nossa história, o nosso amor, se transformou em ilusão, agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração Quantas vezes eu te esperei, amor Sozinho no meu coração, sozinho no meu quarto aqui estou, sentindo a saudade que você deixou Não aguento mais essa solidão, preciso encontrar uma solução, e me convencer que agora estou só Confesso que também senti essa dor, agora já é tarde, pena que acabou, acho que encontrei um novo amor Você estragou com meu sentimento, jogou os nossos sonhos todos ao vento, agora arrependido você quer voltar A nossa história, o nosso amor, se transformou em ilusão, agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor, se transformou em ilusão, agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor, se transformou em ilusão, agora estou sofrendo com esse sentimento Doente de amor, o meu coração me mandou procurar um amigo meu, e tudo aquilo pra ele voltar Cheguei em desforço, cheguei em desforço, tristeza no rosto e ali me seguiu Notei que o amigo, sofria comigo e então me calei Notei que o amigo, sofria comigo e então me calei Notei que o amigo, sofria comigo e então me calei Eu imaginei você Não pude mais falar pra ele da desilusão, pois ele sofria a mesma paixão Está me queimando já faz quase um tempo Notei que o amigo, sofria comigo e então me calei Notei que o amigo, sofria comigo e então me calei Não pude mais falar pra ele da desilusão, pois ele sofria a mesma paixão Está me queimando já faz quase um tempo Doente de amor, o meu coração me mandou procurar um amigo meu, e tudo aquilo pra ele voltar Cheguei em desforço, tristeza no rosto e ali me seguiu Notei que o amigo, sofria comigo e então me calei Notei que o amigo, sofria comigo e então me calei Notei que o amigo, estava sofrendo de amor Sua namorada também me deixou Que coincidência, imaginei você Não pude mais falar pra ele da desilusão, pois ele sofria a mesma paixão Está me queimando já faz quase um tempo Não pude mais falar pra ele da desilusão, pois ele sofria a mesma paixão Está me queimando já faz quase um tempo Não pude mais falar pra ele da desilusão, pois ele sofria a mesma paixão Não pude mais falar pra ele da desilusão, pois ele sofria a mesma paixão Não pude mais falar pra ele da desilusão, pois ele sofria a mesma paixão Não pude mais falar pra ele da desilusão, pois ele sofria a mesma paixão Não pude mais falar pra ele da desilusão, pois ele sofria a mesma paixão Não pude mais falar pra ele da desilusão, pois ele sofria a mesma paixão Não pude mais falar pra ele da desilusão, pois ele sofria a mesma paixão Não pude mais falar pra ele da desilusão, pois ele sofria a mesma paixão Não pude mais falar pra ele da desilusão, pois ele sofria a mesma paixão Não pude mais falar pra ele da desilusão, pois ele sofria a mesma paixão Não pude mais falar pra ele da desilusão, porque ele sofria a mesma paixão O amor é como dia, é a luz da escuridão Faz de volta a alegria... Onde existe solidão... Traz de volta a alegria Onde existe solidão Onde existe solidão Hoje vou estar de madrugada Sei que ela vai brigar com mim Hoje meu ação não tá com nada Vou beber cerveja contra mim Ela não tem culpa do meu ser Ela não conhece meu passar Quando ela me abraça e me beija O coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividir Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marinho Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse barato Eu tenho que fazer só uma vez Porque não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar com mim Hoje meu ação não tá com nada Vou beber cerveja contra mim Ela não tem culpa do meu ser Ela não conhece meu passar Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividir Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marinho Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse barato Vou ter que fazer só uma vez Porque não acho certo o que eu faço Vou ter que fazer só uma vez Porque não acho certo o que eu faço Se eu pudesse ficar com as tuas Não acho certo o que eu faço Se eu pudesse ficar com as tuas Não acho certo o que eu faço Eu não acreditei que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar sorrindo Não sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor e você Se entregou pra mim E fez tudo de bom e eu Não tava nem aí Agora sou eu, sou eu Quem chora por você Agora sou eu, sou eu, sou eu Volta vem me ver Eu te amo 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 Se inscreva no canal 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 Tentando Cuidado Cuidado Larissa Já me falaram Se inscreva no canal Vem cá Já me falaram Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vem cá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Te amo Eu amo Eu amo Te 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 amo Agora é tarde amor, pra você vir me procurar Agora é tarde amor, tem outra em seu lugar Agora é tarde amor, pra você vir me procurar Agora é tarde amor, tem outra em seu lugar Agora é tarde amor, tem outra em seu lugar Montei a brusa marcada do jeito que ela me pediu Quando me viu na festa, a malvada esperta arranjou outro e saiu Sentindo cair de ferir, ao graçom fiz um pedido, traz um litro de caixão Lançando e pensando, na mulher que ama, com outro modelo Em lua de mel, amargou feito fé Tirando a brusa, rotando e amassando e jogando pro lado Dói demais da som, ela lá no bem bom, debaixo do redond E eu aqui largado Quem te abraçou também machucou Machucou meu coração Muita passada jogada no chão Quem te abraçou também machucou Machucou, machucou Machucou meu coração Comprei a brusa marcada do jeito que ela me pediu Quando me viu na festa, a malvada esperta arranjou outro e saiu Sentindo, traído e ferido Sentindo, traído e ferido, ao graçom fiz um pedido, traz um litro de cachaça Dançando e pensando, na mulher que eu amo, com outro modelo Música Em lua de mel, amargou feito fé Amargou feito fé Tirando a brusa, rotando e amassando e jogando pro lado Dói demais da som, ela lá no bem bom, debaixo do redond E eu aqui larga Música Nossa passada jogada no chão Quem te abraçou também machucou Machucou meu coração Música Nossa passada jogada no chão Quem te abraçou também machucou 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 meu coração Quem te abraçou também machucou Machucou meu coração Música 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 Música